Agora eu queria chamar todo mundo pra conhecer o meu caro Vinho, que é um youtuber, blogueiro, pesquisador musical, DJ, colecionador de discos, CDs e cassetes, que vai indicar aqui as suas preferidas na discoteca básica e também tem Carolina de Souza com Islam. Olá, eu sou o meu caro Vinho, tenho 36 anos, sou de Salvador, Bahia, moro em São Paulo, tenho 8 e no programa de hoje vou selecionar 5 discos que foram essenciais para a minha formação musical. Começando por este aqui, que é o Triumphs of the Jackson, que é um disco que marca o crescimento artístico dos irmãos. Quando eu vi Ken O'Fillett, aquele clipe cheio de efeitos especiais, com aquela luz incrível batendo na tela, eu fiquei apaixonado e fiquei louco pela música. E pra mim foi a primeira referência de boyband, quando eu era essa capa aqui eu me vejo entre eles e eu acho o meu cabelo parecido com o deles, o nariz parecido com o deles. Esse LP aqui tem história, eu sou de Salvador, Bahia e quando eu comecei a frequentar o baile Black in Bahia, Forte do Piritiri, eu tive acesso a esse LP do Floracom 2000, que marca a era dos Melôs. E foi a minha primeira referência de uma música internacional, quando criança, com os passos de dança, tem conhecimento do que era MC, do que era freestyle, do que era um b-boy. Esse LP aqui pra mim é histórico, eu sempre vejo esse LP nos Ebruston Fá, eu sempre recomendo esse disco aqui, pra quem quer conversar. Não se pode falar de música brasileira sem falar dessa dupla aqui, Lincoln Olivetti e Robson Jorge, os alquimistas da música popular brasileira. Se você pensa em Gilberto Dio, você pensa em Lincoln Olivetti e Robson Jorge. Rita Lee, você pensa nessa dupla, esse LP eu descobri até bem tarde, porque desde então eu não sabia que havia um disco deles em dupla. Quando eu escutei Aleluia, eu tive um piripaque, quase arrancou o cabelo e fui atrás do disco imediatamente. Mas a música que eu mais gosto aqui é Eva, tem um som muito misterioso, ela tem uma melodia de baixo muito marcante. Banda Reflexos, a primeira banda a vender um milhão de cópias em todo o Brasil, com uma música improvável de fazer sucesso, né? Ninguém até hoje consegue cantar Madagascar o Lodon inteiro sem se atrapalhar as palavras, porque a letra é quase um tratado africano, né? Mas é uma banda que trouxe um novo linguajar pra música brasileira. Eu me lembro que no tempo que o Renato Russo tava fazendo senso com a Legião Urbana, e todo mundo ouvia rock nacional, de repente chega essa banda quebrando todo o padrão, no momento em que a música baiana entrava com força nas palavras de sucesso, e ia muito ao programa do Chacrinha, etc e tal. Falar da banda Reflexos é falar da minha história como baiano de Salvador, que curte carnaval e que curte músicas que falem da cultura negra. O quinto disco e o último, na verdade, são dois. Aí você vai falar do reggae que veio da Bahia sem falar nessas duas figuras. Eu vou começar falando da Sara Jane, porque ela foi a primeira cantora baiana a apostar no talento do Edson Gomes, que é um regueiro que falou a língua do povo, né? Falou a língua da periferia, ele fez letras de protesto e conscientização social, mas muito da vinda dele pra música brasileira, vai através desse LP aqui. Esse disco fez muito sucesso pelas músicas românticas, né? Por Malandrinha e Samarina, mas a que mais se marcou foi o Sistema do Vampiro, uma música politizada, uma letra, inclusive, que em muitos momentos, quando sindicatos iam nas portas das empresas fazer algum tipo de reivindicação, eles usavam o Sistema do Vampiro como pano de fundo pra lutar por seus direitos. Eu...